Pessoal, aqui quem fala é o Daniel do canal DS, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês a encomenda que eu fiz para o canal, que é um microfone condensador e vamos ver, eu não vi ele ainda, eu vou abrir esse pacote agora, para a gente ver o que tem aí dentro na real e eu falo para vocês. Vamos lá, eu tive que posicionar a câmera aqui no tripé, vamos ver se dá para trabalhar dessa maneira aqui, vou cortar aqui, se não tivesse cortado nada, que importasse, vamos lá, aí está, não sei se dá para pegar aí, é um microfone condensador e serve para melhorar a voz, ele é bem leve, bem leve, vamos ver, eu vou tirar da embalagem aqui para ver o que é feito esse material, ele vem com tripé, outro pezinho aqui, é de plástico, mas é um plástico resistente, bacana, gostei, aqui, olha aí, aqui, ah legal o microfone, ele é super leve, não sei se vai funcionar, espero que sim, mas pelo preço que eu paguei, não sei, vamos ver, não sei se dá para pegar aí, é um microfone SF666, aqui, não tem nada a ver microfone do canela seca não, viu pessoal, é um microfone comum, microfone para tentar melhorar a audição, o áudio do canal, ele vem com a borracha aqui, o corpo é de plástico, mas é um plástico meio aveludado, é diferente, um plugzinho aqui, o cabo de borracha também, interessante, vamos ver depois, na hora do vamos ver mesmo, se vai funcionar, vou colocar aqui no pedestal, olha, encaixa assim, deixa eu tentar baixar assim, tripé aqui que está muito alto, só um instante, eu acho que assim vai ficar melhor, Melhorou A câmera caiu aqui Desculpa aí pessoal Deixa eu liberar o microfone Não sei se dá pra ver legal Mas é isso Daqui a pouco eu vou testar ele pra vocês Dá pra ligar aqui Legal Posiciona melhor pra você Bacana Enfim, é um microfone barato Paguei em torno aí de 50 reais E se valer a pena vai ser muito melhor Daqui a pouquinho eu vou testar ele pra vocês O som que você está ouvindo esse áudio aqui É da própria filmadora aqui É isso aí pessoal Daqui a pouquinho eu volto Pessoal, daqui a pouquinho eu vou fazer o teste Nesse novo microfone Mas por enquanto a minha voz é essa Com esse equipamento que eu estou usando Que é o microfone do próprio fone de ouvido Que eu utilizo em gravações e às vezes da câmera Mas vamos lá, vamos testar outro lá Vamos ver a diferença Até daqui a pouco Agora é o teste aqui com esse novo microfone Eu acho que melhorou muito Muito mesmo Vale a pena sim Eu gostei Vale a pena investir esse valor tão pequeno Tão baixo, né Principalmente pra gente que está começando agora Com o canal novo E eu acho que esse investimento Não vai fazer muita diferença no orçamento não Vale a pena sim Vai ter mais qualidade Eu gostei Diz aí o que você acha também Dá um joinha pra gente se gostou Inscreva-se no canal Um forte abraço Até a próxima